farmácia está fechada galera, bom dia galera, são 6 horas da manhã estou indo buscar Benerol e parece que está mal a Karina, a Karina está, amanheceu com febre, amanheceu com quase 38 graus e pronto, e também comprar para a Natália também, remédio de Natália também está com a garganta ruim amanheceu ruim, desde ontem já estava um pouquinho e a Karina também desde ontem já estava com a voz diferente ontem nós demos ela ainda um remédio, a gente ainda tinha em casa um pouquinho só que acabou, tem que ir lá comprar, só tinha uma dose estou indo lá agora comprar remédio ela amanheceu com febre, tem que dar remédio a ela sempre quando ela tem isso, a gente aqui em Portugal normalmente os médicos mandam dar a Ebenerol e Paracetamol estou indo na farmácia comprar, estou indo na farmácia ali e está aberta se não tiver eu tenho que ir lá na farmácia de 24 horas é uma farmácia que sempre fica aberta aqui, tem que ir perto ela é um pouquinho mais longe, quero ver se primeiro essas daqui estão abertas bom dia galera aqui tem uma aqui também, gradona parece que está fechada vamos ver se ela funciona 24 horas, acho que não funciona não tá aqui é acesso tá aqui é acesso 24 horas, não tá? funciona no drive? aberta 24 horas segunda a sexta não não é 24 horas galera, é até 24 horas e é tipo um drive de farmácia que tem aqui ele funciona até meia noite, sabe? tipo um mac drive não é mac drive tipo um drive, mas não é de farmácia mas eu vou lá no outro lado lá ver se funciona vou na outra farmácia lá tem uma aqui que está sempre aberta 24 horas vamos lá ver galera, estou indo na de 24 horas só que as de 24 horas ela costuma ser mais cara e costuma também não ter muitas coisas, sabe? como ela é uma das únicas todo mundo aqui na região vai nela aí costuma você chegar lá e nunca nunca acha que você precisa, sabe? mas bora, bora lá ver esse mesmo que aqui só abre as 9 horas essa última, essa que está limpa até 24 horas só abre as 9, mano e agora são 6 horas cara, ele não está com febre, sabe? não dá pra esperar essa farmácia abre mais tarde aqui do que os mercados os mercados abre as 8 essa farmácia abre as 9, velho entendo isso? olha a outra farmácia aqui na frente aqui, ó essa daqui, ó tá vendo? aberta 365 dias 24 horas, tá vendo? ela na verdade atende por uma janelinha que tem aqui, ó ela atende por uma janelinha aqui ó, tá vendo? bora lá pronto, tá vendo? comprei um pá adulto pra nós pra Karina pra Karina bora lá galera, eu compro dois pra Karina sempre é o Brufem e o Beneron e... por quê? porque a gente pode fazer eles intercalados, sabe? e... é o que os médicos aqui sempre recomendam desde pequenininha porque o Brufem o Brufem a gente pode dar de 8 em 8 horas e o Beneron 6 em 6 horas só que que a febre normalmente tipo, ela passa você dá umas 4 horas 5 horas depois ela já tá com febre de novo aí e nisso entre um e outro a gente pode fazer um intervalo de 4 em 4 horas ou seja por exemplo eu dou o Beneron agora daqui a 4 horas se ela tiver com febre eu dou outro entendeu? aí isso é bom aí assim facilita dá pra intercalar e ela pronto aí pelo menos é assim que os médicos mandam fazer são os doentes isso é médico pra todo mundo isso é médico pra todo mundo todo mundo doente isso é mamãe carina mais carina mais carina tá com febre mas não tá com cara doente não né? tu já viu você doente pequeno quando era pequenininha né? eu tô tossindo muito eu também tá tossindo né? e tu também tá cargando florada né? deixa eu te dizer uma coisa minha nariz minha nariz tá entupida eu tô com tosse e minha cabeça e tá destampada por quê? tu tá calor ela tá com febre não tem silêncio? e tu tá destampada por quê? tô tampada seus braços tá destampada vai vai vamos tomar tem água aí? não pronto vamos lá isso é bom pra febre dor de dente e dor de cabeça você tem dor de dente? eu fui lá na farmácia 24 horas só lá ah não a Cristina lá no nossa quase ainda bem que eu segurei pro pé minha madeira aqui não quebra não caiu a seringa minha seringa injetada já tá na dá uma agulhada na bunda agora tô brincando não é não galera vai só 23 só que essa balança aqui ela tem 5 quilos a menos ela tem 28 quilos claro que tem essa balança tem 5 quilos a menos eu peso nela eu peso na digital é sério ela tem 5 quilos a menos essa balança é porque esse remédio galera é por peso sabe a gente tem normalmente tem aqui o peso e também tem a idade né aqui ó dos 3 aos 6 meses 5 miligamas 3 vezes ao dia não isso é 6 meses né mas tem anos aqui cadê tem um lugar aqui que fala mano é porque eu tô olhando mas a gente sempre dá uma dose de 5ml pra ela pra ver ó ó ó ó ó ó tá aqui é isso mesmo ó crianças crianças dos 3 aos 7 anos 5ml tá vendo é o tanto que a gente dá mesmo 5ml a partir dos 8 são 10ml entendeu mas tem uns que marca o peso e dá pra você dar é depois eu vou olhar o escuro feio o outro vai 5ml carinha mamãe 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 não consegue abrir o vidro não esse vidro aqui é protegido pra criança não abrir a Natalia não consegue abrir não você é criança tipo a criança você é criança assim pra você não saber bem é que ele tem que apertar e ela não tem que apertar é que é duro 5ml é eu posso é eu posso pôr na minha boca pode isso é bom consigo como assim gente sei lá você viu eu nunca vi o vidro essa tampa solta olha aqui a tampa tá solta olha aqui puxa olha aqui isso isso não pode acontecer tá com defeito não faz sentido você tem que virar ele de cabeça pra baixo tá com defeito tá com defeito a tampa então não uma dose aqui em mim olha aqui não foi mais você falou eu vou falar mas tem muito aqui tem muito tem muito essas coisas que se uma vencer não joga fora galera porque tem uns que vence com 3 meses depois de aberto não é Natalia tá vendo e tem a tampa aqui no lugar próprio de ferro no buraquinho eu vou tirar essa tampa aqui pra não fazer mais isso ela tá mal essa tampa sim tá olha aí ela não tá segura não ainda bem que tornou mas tornou eu vou tirar sabe por quê olha aqui um frástico 200ml quando se dispositivo utilizar no período de 3 meses após abertura isso aqui a gente joga o resto fora ela toma assim depois demora né Natalia pra ficar é bom uns que tem 12 meses depois de abertura tem uns esse aqui prazo de validade após abertura 12 meses é claro ele tem aquela validade dele normal né que vai até 2024 mas depois que abre esse aqui ó dura 12 meses esse aqui dura um ano mas esse aqui é mais rápido o brufem sacanagem tomou a ingressão fugiu minha calça mano tomou a ingressão chegou com defeito vem vem com defeito eu vou tirar aquela tampinha ali vou ver se eu faço alguma coisa ali pra não soltar mais porque depois a gente esquece e acontece de novo entendeu tomou carina pronto fogo não acredito minha calça tá chovendo como é que eu vou lavar minha calça agora tá chovendo tá o tempo da mão aqui galera o que que eu falei pra vocês esse outro aqui é por peso tá vendo aqui ó de 22 a 25 quilos você tem que tomar 8 8 a 9 25 ml tá aqui em cima aqui de 6 a 6 horas tá vendo ou tomar uma quantidade maior que é tipo de 11 a 12 de 11 a 12 é de 8 a 8 horas entendeu aí decide mas é claro a gente sempre dá por menos sabe normalmente eu nem chego a dar os 8 aqui eu dou uns 6 entendeu normalmente porque ela tá de 22 a 25 quilos na verdade ela tá entre 26 e 29 quilos a Karina entendeu pronto galera coloquei aqui ó eu coloco sempre a data que eu abri no caso dia 10 do 4 foi isso de ontem cuidado com a tampa eu notei aqui tá vendo meu amor quando você você olha ali você já vai saber que a tampa tá mal e tem que colocar o dedo lá enquanto se dentar sabe galera mas eu sempre olho a data né é normal sempre olhar a data quando eu vou dar eu sempre olho a data aqui pra mim saber o outro eu nem abri ainda não sei se vai ser precisa abrir entendeu eu dei esse aqui eu gosto de dar mais o brufem que ele é bom também pra dor de garganta dor de de febre entendeu ele é melhor do que o paracetamol aí e ele também é um pouco antibiótico né esse brufem eles falam aqui né igual a Natália que não tem dor de dente essas coisas eu sempre tomo ele pra dor de cabeça eu só tomo ele né é o único que melhora passa rápido né o paracetamol é mais fraco mas aí mas aí se depois for preciso a gente abre o outro mas não vale a pena mas o outro também demora um ano também depois de abrir conservar no lugar fresco limpar agora o chão aqui troquei minha calça aqui ele é esse amelado parece um xarope é doce, açúcar e aqui tá escrito sem açúcar né sem açúcar mas o bagulho é doce e colento e adoçante Karina cereal você comeu você que tá forte agora já tá boa né isso é mais à noite sabe galera de manhã à noite que ataca a constipação a constipação chega à noite ela comeca entoca o nariz aí começa a ficar assim durante o dia fica bem e hoje ela tá melhor do que ontem ontem ela não sentiu febre e ontem ela tava rouca né ontem ela falava tava rouca hoje não tá a voz dela tá boa vai comer tava com a voz diferente tava diferente é tipo rouca né com a voz diferente vai lá vai comer vai comer seu cereal vai aqui tá arrumando o quarto né muito bem arrumando o quarto não tá arrumando a bagunça que ela fez né então meu amor tá melhorzinho Karina tá melhor já passou ficou muito bem Karina não deu mais mais nada não dei remédio agora aquela senhora ali ó tá ruim né meu amor tá com febre ainda tá quente eu vou lá perguntar muito peraí não vou pegar o de testa que é mais rápido tá quente ela deu 30 a Karina não deu mais febre hoje o dia todo não deu mais febre o dia já passou galera eu nem gravei mais nada não o dia passou aquela hora era de manhã né quando eu fui lá comprar o remédio como vocês viram o dia passou e Karina ficou tudo bem graças a Deus e a Natália também né tava com espadas lá vamos ver tá calor Karina tá deixa eu ver mamãe 38 38 graus tá quente e tá vermelha tá vermelha e eu tu tu acho que tá bem 36.8 tu tá bem e tá tua Karina não nega que tu tá bem oxê hum foi é mas é isso galera ela tá ela tá ela tá ela ficou o dia todo mal ficou o nariz ela tá escorrendo ela tá mesmo tá mesmo gripada sabe mas pronto pedir a Deus pra correr tudo bem e é isso desliga sozinho desliga desliga sozinho então é isso galera beijo pra vocês vou tentar esse vídeo por aqui é é isso beijo pra vocês e até o próximo vídeo até amanhã tchau 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 tchau